O deputado federal Alcides Rodrigues tem sido incansável na destinação de recursos federais para a cidade de Santa Helena de Goiás. Prova disso é que o município de Santa Helena é o campeão de emendas parlamentares destinadas às cidades goianas. Na manhã deste sábado, dia 18 de setembro, foi apresentado pela Prefeitura Municipal os novos ônibus escolares para os alunos da zona rural e universitários de Santa Helena. Mais de 1 milhão e 270 mil reais na aquisição desses seis ônibus para os estudantes de Santa Helena.